Então, o mundo virtual, chamado de metaverso, está sendo proposto pelo Mark Zuckerberg. E, quando você olha as propostas, parece que não vai acontecer. Até os ímpios falam, está muito longe, porque o próprio criador diz que ainda está longe, o criador, eu digo, o Mark Zuckerberg, ele diz que está longe, mas vai acontecer. E alguns acreditam, outros não, mas nós sabemos que vai acontecer, porque esse é o caminho para que seja possível acontecer o que Deus disse em Apocalipse 13, que os homens vão criar uma imagem para a besta. Não é a questão só da marca, é a questão da imagem. A imagem, ela recebe fôlego de vida. Você já pode pensar como que uma imagem criada vai receber fôlego de vida? E aí já tem o transumanismo. Vai conectar o homem, o barro, ao ferro para se cumprir as profecias até as mais profundas que Deus estava deixando ali para a gente sugerido nos pés da estátua. Não pense que é impossível você colocar um óculos e você está na sua casa e de repente você está em um outro cenário, talvez um cenário criado por você mesmo em uma outra realidade, e uma realidade virtual aumentada, como se fosse real mesmo. Você já parou para pensar no mundo pornográfico? Como que vai ser? Porque vai acontecer. Na verdade, filmes já mostraram isso para a gente. E não é impossível de acontecer se você pensar antes da fita cassete, por exemplo. Olha, lembra? Os homens gravavam novelas, seriadinhos, filmes, numa fita cassete. Se falasse isso há 500 anos atrás, iria ser uma loucura. Como que nós vamos poder registrar os tempos e os momentos? Como isso vai ser possível registrar com câmeras e colocar dentro de uma fita? Foi feito, foi realizado. Se for comparar com a tecnologia de hoje, com a realidade de hoje, bem pobre, bem preto e branco, mal feito. O homem não tinha técnica, não tinha nada, mas foi feito. Depois passamos para a era dos discos, onde tocavam-se músicas. Até as próprias músicas foram aumentadas, as realidades são aumentadas. Aí as músicas passam para discos, depois elas vão para CD, aí depois vai para DVD. De repente estão criando filmes mais reais, com fundo verde. De repente tudo isso entra num programa, YouTube, Google. Hoje todo mundo tem acesso a um celular. Daqui a um tempo todas as crianças no mundo terão acesso ao celular. Todos os homens terão o celular e no celular você consegue ver tudo. Ou seja, se falasse que há alguns anos atrás, não precisa ir muito além, talvez 100 anos. Se falasse há 100 anos atrás, que tudo isso existiria e nós iríamos contemplar isso. Nós iríamos estar falando ao vivo, fazendo conferências, vídeos, conferências. Cada um de um lado do mundo, ninguém iria acreditar. Passaram-se 50 anos e de repente tudo já é real.